Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana E de brinde você vai ganhar uma puri ramp Colírio rouba a brisa, eu prefiro a Juliette Então venha conhecer o todo verdadeiro E se a brisa não bater, nós devolvemos seu dinheiro Pra disfarçar o cheiro é chiclete ou balahouse Os bico pensa que eu tô louco, mas eu tô legal Remédio medicinal, manda pra longe a tristeza Abre o apetite e faz a cabeça Deixa tranquilão, deixa rindo a toa Só não pode encostar ladrão e bique na banca Quem fala mal não conhece e quem conhece ama Tá passando na sua rua o carro da marihuana Quem fala mal não conhece e quem conhece ama Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana E de brinde você vai ganhar uma puriamp Colírio rouba brisa e eu prefiro a Juliette Então venha conhecer o gol do verdadeiro E se a brisa não bater nós devolvemos seu dinheiro Pra disfarçar o cheiro é chiclete ou balahouse Os bico pensa que eu tô louco, mas eu tô legal Remédio medicinal, manda pra longe a tristeza Abre o apetite e faz a cabeça Deixa tranquilão, deixa rindo à toa Só não pode encostar ladrão e bique na banca Quem fala mal não conhece e quem conhece ama Tá passando na sua rua o carro da marihuana Quem fala mal não conhece e quem conhece ama Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da marihuana Tem de quilo tonelada, de grama e de paranga Tá passando na sua rua o carro da Mariluana Tem de 5, tem de 10, tem de 20 E ae DJ Boca, que isso mano?